Marcos capítulo 7, o versículo de número 1 fala assim, os fariseus e alguns mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, não lavavam as mãos os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a tradição dos líderes religiosos, quando chegam da rua não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições tais como lavados copos, jarros e vasilhas de metal e então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas como está escrito este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam as tradições dos homens e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as tradições, porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado? Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus vocês desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou sua mãe, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e vocês fazem muitas coisas como essa e Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me, todos vocês entendam isso não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro, ao contrário, o que sai do homem é o que torna ele impuro e se alguém tem ouvidos para ouvir que ouça e depois de deixar a multidão e entrar em casa juntamente com os seus discípulos, eles lhe pediram explicação a respeito da parábola Jesus lhes disse, será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado e ao dizer isso Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou, o que sai do homem é o que torna ele impuro porque do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios os adultérios, a devassidão, as cobiças, a maldade, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez todos esses males vem de dentro do coração e torna o homem impuro Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tires e Sidon e entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter a sua presença em segredo e de fato logo que ouviu falar que ele estava em casa, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés, a mulher era grega, cirofenícia, de origem cirofenícia e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha um demônio e ele lhe disse deixa que primeiro os filhos comam até se infartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos e ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus senhores, das migalhas que caem das mesas dos seus senhores e então ele lhe disse, por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu de sua filha e ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já havia deixado e a seguir Jesus saiu dos arredores de tiro e atravessou Sidon até uma da Galiléia, região de Decápolis e ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e ele mal podia falar suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos, depois de levá-lo a parte para longe da multidão Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos e em seguida guspiu e tocou em sua língua e então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, efatar, que significa abra-se e com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente e Jesus ordenou que não contassem nada a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar Jesus obrigado porque o Senhor vai falar conosco nessa noite, tua palavra está aberta e por causa disso temos a certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações eu só te peço uma coisa Senhor, dê ao pregador graça, autoridade, ousadia para transmitir a tua palavra e cada um de nós Senhor, concede um coração quebrantado e aberto a tua palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, amém eu acho que todos nós essa semana, pelo menos de uma forma superficial vimos um pouquinho do que aconteceu na França no dia 7 de janeiro quando dois homens invadiram um jornal de baixa circulação mas que tinha um perfil de crítica esses homens invadirem esse jornal e ali assassinarem quatro pessoas e depois a cena que se seguiu foi uma outra pessoa adentrar em uma loja de produtos de comida judaico e ali então fazer um inúmero de reféns e depois acabar matando mais um número de pessoas e essas quatro pessoas também, esses quatro terroristas acabaram sendo mortos isso foi um choque tão grande para a população mundial que hoje mais de dois milhões de pessoas foram às ruas na França para protestar contra o terrorismo e suplicar pela paz mundial, amém nós devemos também orar pela França o interessante é que esse texto ele fala de três atitudes também radicais de Jesus assim como esses homens tiveram atitudes radicais assassinando pessoas não quero de maneira nenhuma fazer um paralelo das atitudes desses homens com as atitudes de Jesus mas eu quero mostrar para você nessa noite que Jesus também ele foi radical nas atitudes descritas nesse texto aqui, nessas três atitudes a primeira ação radical de Jesus aqui foi contra a religião fala comigo, religião preste atenção aparentemente gente, em primeira instância Jesus concorda avidamente com os fariseus quanto ao estado do homem diante de Deus não existe uma discordância de Jesus na situação em que o homem se encontra diante de Deus nós devemos nos lembrar que os ritos religiosos os ritos cerimoniais do Antigo Testamento eles tinham apenas uma única função a função dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento eram nos mostrar o nosso estado diante de Deus que nós estávamos no estado de pecado nós estávamos no estado de vulnerabilidade e parece que Jesus com as suas palavras aqui em Marcos 7 na primeira porção do texto que a gente acabou de ler ele não discorda dos fariseus ele não vai dizer que os homens estão numa posição contraditória aquela que é propagada pelos fariseus pelo contrário Jesus reafirma isso ele vai dizer que de fato o meu estado e o seu estado diante de Deus é um estado de caos é um estado de morte é um estado de vulnerabilidade eu e você por sermos pecadores quando nos apresentamos na presença de um Deus Santo nós estamos em uma situação complicada a discordância de Jesus desses homens aqui não é quanto o nosso estado diante de Deus a discordância de Jesus desses homens aqui é quanto a fórmula para resolver esse problema diante de Deus a proposta dos fariseus é que esse estado caótico em que nós nos encontramos diante de Deus ele pode ser resolvido de fora para dentro diga comigo de fora para dentro diga para uma outra pessoa de fora para dentro o que isso significa? esses homens pensavam preste atenção aqui esses homens pensavam que por cumprirem com as leis cerimoniais eles poderiam ser limpos diante de Deus e é esse fato que Jesus censura nesse texto ele diz que a religião desenvolvida pela força humana não é capaz de tornar os homens puros diante de Deus deixa eu abrir um parênteses aqui dentro gente do círculo religioso quem convive dentro de igreja quem é cristão ou se você é católico hoje em dia você vê muitas pessoas falarem contra religião sim ou não? quem já ouviu pelo menos algum padre ou algum pastor pregar contra religião levanta sua mão aqui e gente de fato a religião é um problema quando preste atenção a religião é um problema quando ela é a religião humana quando é a religião que parte do homem a palavra religião é a palavra religare e quando a religião ou o se conectar com Deus faz parte do nosso esforço tem a ver com o nosso esforço isso realmente é ruim porque não existe nada que eu e você possamos fazer que possa de fato nos religar a Deus não existe nenhum esforço humano que produzido por mim ou produzido por você nos coloque numa posição aceitável ou confortável diante de Deus e é exatamente essa postura que Jesus está censurando ele está dizendo vocês pensam que vocês podem ser justificados ou se tornarem melhores do que os outros por estarem de alguma forma através das suas forças buscando se religar a Deus de forma nenhuma bem disse Isaías a respeito de vocês o que vocês são é ser hipócritas porque quando nós tentamos nos esforçar ou nós tentamos nos conectar a Deus por meio da nossa força nós acabamos sendo zelosos com algumas coisas e negligenciando outras coisas mas existe uma religião que é boa diga comigo glória a Deus existe um religar que é sadio e qual é esse? é o religar que parte de Deus existe uma religião sadia irmãos irmãos e irmãs e essa religião é a religião que parte de Deus é a ação de Deus buscando conectar o homem essa religião é sadia o cristianismo ele é mais do que uma religião o cristianismo é um relacionamento com Deus mas preste atenção esse relacionamento com Deus não está alicerçado não está calcado no esforço que nós desempenhamos para nos relacionarmos com Deus o cristianismo está alicerçado no esforço de Deus e nos conectar novamente a Ele amém preste atenção nós podemos tentar resolver esse problema diante de Deus de fora para dentro usando a religião mas nós também podemos tentar resolver esse problema de fora para dentro usando outras coisas um exemplo disso é o que aconteceu no século 17 no século 18 exatamente na França existe um pensador um filósofo muito conhecido chamado Jean Jacques Rousseau quem já ouviu falar de Rousseau aqui e Rousseau dizia uma coisa muito importante Rousseau dizia que o homem em si ele é bom o homem todo homem é bom o problema é o meio em que esse homem está inserido quem já ouviu isso aqui pelo menos alguma vez quem faz faculdade aqui quem já teve pelo menos introdução a filosofia aqui quem já quem já dormiu numa aula de filosofia levanta sua mão abaixa abaixa deixa pra lá tem algum professor de filosofia aqui levanta sua mão cadê você tem não tem ó tem um professor de filosofia vamos aplaudir o professor de filosofia ali gente aqui finge que você não viu as mãos levantadas aqui tá bom mas olha só Rousseau dizia todo homem é bom é o meio que corrompe o homem mas preste atenção foi calcado nesse pensamento que as a maior tragédia da história aconteceu foi exatamente por causa de um pensamento como esse de que todo homem é bom e o sistema é que corrompe o homem que nós presenciamos na história da humanidade um negócio chamado a segunda guerra mundial as pessoas diziam não o homem é bom é o meio que corrompe o homem se nós desenvolvemos a tecnologia então o desenvolvimento tecnológico vai solucionar o problema da fome vai solucionar o problema das doenças e a consequência disso é que o mundo melhor fará com que a bondade que é intrínseca a todo ser humano ela venha pra fora só que o desenvolvimento tecnológico fez isso? não o desenvolvimento tecnológico ao invés de resolver o problema da fome só aumentou a fome o desenvolvimento tecnológico levou os homens a construírem um negócio chamado uma bomba nuclear o desenvolvimento tecnológico levou as pessoas cada vez mais a destruição muitas pessoas pensam que a política muitas pessoas pensam que uma estratégia governamental ela pode resolver esse problema interior dos seres humanos as pessoas pensam assim não se nós tivermos uma condição social melhor esse problema que cada um de nós leva esse buraco existencial que cada um tem dentro de si isso vai sumir isso vai desaparecer mas irmãos prestem atenção a história mostra pra nós que esse pensamento é completamente equivocado porque um dia isso já aconteceu na história e ao invés das pessoas se sentirem mais supridas elas se lançaram na destruição hoje na Holanda um país de primeiro mundo completamente desenvolvido de uma economia de uma política de uma estrutura governamental de se invejar as pessoas continuam sentindo um vazio tão grande nas suas almas que garotas jovens de 19 20 anos que já tentaram de tudo pra preencher o vazio do seu coração sabe o que elas fazem agora? elas vendem o seu corpo pra prostituição pra ver se de alguma forma conseguem resolver o seu vazio interior outros jovens tentando de alguma forma resolver o seu problema de fora para dentro jogam álcool no seu corpo tacam fogo nele e depois pulam num lago congelado pra tentar de alguma forma suprir esse vazio interior não é só a religião que nós tentamos usar pra resolvermos esse problema que nós temos para com Deus de fora pra dentro nós usamos também a política às vezes você quer ver uma outra coisa que nós podemos usar pra tentar resolver esse nosso problema de fora pra dentro a estética a beleza as pessoas hoje elas se sentem tão vazias tão vazias que elas tentam resolver o seu vazio interior de que forma? cuidando do corpo cuidando da sua face cuidando da sua beleza exterior e aí as pessoas malham, malham, malham malham depois fica batendo foto no Instagram 100 curtidas 795 agora deu mil agora estou demais não, o dia que você for assim o dia que você tiver desse jeito você vai ser feliz o dia que você emagrecer tantos quilos pintar o seu cabelo desse jeito comprar determinado óculos não, o dia que você fizer luzes não, o dia que você usar uma roupa bacana né, e as pessoas notarem você poxa, nesse dia sua vida vai mudar sabe o que é interessante? é que as pessoas emagrecem as pessoas pintam os cabelos as pessoas compram lente compram óculos mudam a sua aparência e quando elas deitam no seu travesseiro elas continuam se sentindo tão vazia quanto elas estavam antes de ter todas essas coisas por que queridos? porque esse problema que nós temos esse sentimento de culpa que nós levamos dentro de cada um de nós em função de sabermos que estamos numa posição frágil diante de Deus ele não pode ser resolvido de fora pra dentro ele só pode ser resolvido de dentro pra fora e só existe uma pessoa que pode suprir esse buraco existencial que você leva dentro de você e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré só ele pode suprir o seu coração sabe é bacana cuidar do corpo inclusive aleluia irmãos louvado seja Deus né quem começou a correr dia 1º de janeiro levante sua mão e dá um brato de vitória ao Senhor ou glória a Deus aleluia né esse ano projeto show barriga tá valendo amém quem tá comigo diga eu tô aqui é bacana você cuidar do seu corpo mas preste atenção se você pensa preste atenção se você pensa que o reconhecimento o aplauso das pessoas likes no Instagram curtidas no seu Facebook vai poder resolver o seu buraco interior você está completamente enganado a palavra de Jesus é o seguinte o problema não é o que vem de fora pra dentro o problema somos nós o problema está dentro de cada um de nós a maldade presente no mundo não está no mundo a maldade presente no mundo está dentro do nosso coração e só existe uma pessoa que pode transformar corações e o nome dela é Jesus mas sabe o que eu acho interessante o que eu acho interessante é que Marcos parece que de uma forma proposital ele insere aqui uma outra história ele termina essa história de Jesus com os seus discípulos e ele insere então uma segunda história contando pra nós a história da mulher Ciro Fenícia diga comigo Ciro Fenícia bom Jesus já havia gastado grande parte do seu dia atendendo pessoas socorrendo pessoas orando por pessoas faz assim comigo ele estava cansado e por estar cansado ele pediu para os seus discípulos gente vamos passar para um outro lugar mais tranquilo eu preciso descansar eu preciso de uma casa eu preciso de dormir e aí quando Jesus foi para uma casa para dormir o texto diz que uma mulher descobriu que ele estava em casa essa mulher era mãe e gente preste atenção aqui essa mulher tinha muitos motivos para pensar assim ah eu não vou até Jesus o primeiro motivo é que Jesus fez questão nenhuma de ser notado pelas pessoas ele estava descansando essa mulher sabia que de repente se ela fosse até Jesus no seu momento de descanso ela poderia estar sendo extremamente inconveniente para piorar gente o texto deixa claro Marcos deixa claro que essa mulher era sirofenícia ou seja a ascendência étnica dela era grega isso significa que em primeiro lugar ela não servia o Deus de Israel em segundo lugar significa que ela não tinha nenhum tipo de respeito pela religião do povo do povo de Israel em terceiro lugar significa que portanto que ela não tinha direito nenhum de ser assistida por nenhum rabino ou por nenhum mestre religioso da tradição do povo de Israel essa mulher tinha todos os motivos para pensar assim além de incomodar o cara eu não tenho direito nenhum qual é o direito que eu tenho de ir lá e pedir ajuda dele eu sou grega o Deus deles não é o meu Deus os sacerdotes deles não são os meus sacerdotes esse cara não tem nada a ver com a minha vida não tem nada a ver com o meu problema mas o texto diz que essa mulher era mãe diga comigo mãe quantas mães eu tenho aqui quantos pais eu tenho aqui quantos pais sabem que quando se trata dos seus filhos você esquece de tudo levanta sua mão gente preste atenção sabe porque essa mulher não levou em consideração nada dos impedimentos ela era uma mãe cara e quando você é pai quando você é mãe você não se preocupa em quais as implicações existem para salvar o seu filho tudo o que você quer de alguma forma salvar ele e por causa disso essa mulher foi até Jesus só que o texto diz que quando ela chegou até Jesus Jesus virou para ela e falou assim aqui não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos cara imagina você está na sua casa aí você tem uma filha que está terrivelmente endemoniada e você descobre que o milagreiro de Israel está passando perto da sua casa e aí você pensa assim se eu for lá ele pode fazer alguma coisa pela minha filha mas tem isso tem aquilo tem aquilo outro ah quer saber de uma coisa se trata da minha filha eu vou lá e aí você chega lá e aí o milagreiro Jesus olha para você e diz peraí 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 você quer que eu ajude a sua filha mas não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos você se sentiria ofendido com uma resposta assim sim ou não né entre aspas Jesus chama a mulher de cachorra né ou mulher o negócio é o seguinte cachorra mas não foi isso gente preste atenção pode parecer preste atenção pode parecer que Jesus estava ofendendo essa mulher mas na verdade o que Jesus está fazendo aqui é usar uma parábola diga comigo parábola ele está por meio de uma alegoria de uma ilustração tentando ensinar algo para essa mulher se você ler a mesma história no livro de Mateus você vai perceber que Mateus acrescentou um comentário dizendo que Jesus havia vindo em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel e posteriormente para os gentios o que Jesus quis dizer para essa mulher foi o seguinte mulher antes de qualquer coisa eu preciso servir ao meu povo depois que o meu povo tiver sido servido e assistido aí então eu posso servir as outras pessoas mas sabe o que é interessante gente o interessante é que essa mulher entendeu a parábola os discípulos estavam andando com Jesus pelo menos por um ano e meio e os discípulos ainda não conseguiam entender as parábolas de Jesus Jesus tinha acabado de contar uma parábola ilustrando para os discípulos que o problema dos homens está no coração e eles não tinham conseguido entender Jesus teve que chamar eles a parte explicar para eles a parábola porque o coração deles parecia estar obscurecido mas essa mulher no seu primeiro encontro com Jesus quando ouve o filho de Deus dizer para ela olha convém primeiro dar o pão para os filhos e depois para os cachorrinhos a mulher responde para Jesus não eu sei Jesus eu sei que realmente o pão primeiro deve ser dado para os filhos em outras palavras essa mulher está dizendo assim olha Jesus sabe de uma coisa o que o senhor está falando é verdade sabe de uma coisa realmente eu não mereço nada realmente eu nem mereço estar aqui porque eu sou sírio-fenícia eu sou de ascendência grega o Deus de vocês não é o meu Deus o sacerdote de vocês não é o meu sacerdote olha Jesus realmente eu não mereço mas sabe de uma coisa Jesus eu sei que na tua mesa tem pão suficiente para alimentar o mundo inteiro eu sei que na tua mesa Jesus existe pão suficiente para alimentar os da casa de Israel e aqueles que vêm atrás de você suplicando pela misericórdia eu sei que eu não mereço estar aqui mas por misericórdia eu te suplico dá-me um pedaço desse pão para que o meu problema seja resolvido preste atenção meu irmão o que Marcos está fazendo através de uma história nos fazer entender o ensinamento de Jesus nos versículos anteriores esse é o nosso estado diante de Deus o nosso estado diante de Deus é como dessa mulher serofenícia nós não merecemos nada nós não temos direito a nada mas por causa da sua misericórdia ele tem pão na sua mesa suficiente para alimentar a fome daqueles que são dele e de todos aqueles que suplicam pela sua misericórdia ele tem pão suficiente a mulher irmãos ela entendeu as palavras de Jesus o seu entendimento a respeito da parábola da forma como Cristo conversava com ela foi tão extraordinário que Jesus ficou assim o que é isso? nem entre os meus discípulos eu consigo encontrar tamanha fé pode ir em paz porque o demônio da sua filha já está removido ela já está curada ela já está assarada preste atenção meu irmão existe misericórdia na mesa de Deus para você nessa noite existe graça na mesa de Deus para você nessa noite e se eu e você nos aproximarmos dele conscientes de que nada merecemos mas que pela sua misericórdia ele nos assiste ele vai nos dar o seu pão ele vai nos dar o seu alimento e ele pode transformar completamente as nossas vidas alguém crê nisso? diga eu creio e para encerrarmos aqui essa noite tem alguém comigo aqui? para encerrarmos o texto diz que depois que Jesus terminou de liberar essa mulher liberar expulsar aqueles demônios que estavam sobre a sua filha ele então se dirigiu para outra região para longe de Tire de Sidon e o texto diz que ali ele encontrou um homem que era surdo e mudo diga comigo surdo e mudo você já se deparou com alguém surdo e mudo? alguém já conheceu alguém surdo e mudo? levante sua mão gente esse homem era surdo e mudo desde o seu nascimento eu não sei como é que foi como é que foi o seu encontro com alguém surdo e mudo alguém aqui já estudou com alguém que é surdo e mudo? estudou? gente tente imaginar o constrangimento para uma pessoa surda e muda dentro de uma sala de aula em que todas as pessoas gozam desse privilégio dessa habilidade tente imaginar as muitas situações que esse homem havia passado na sua vida por não gozar dessas habilidades a fala e a audição o texto bíblico diz que quando esse homem se encontrou com Jesus a primeira coisa que Jesus fez foi tirá-lo do meio das pessoas diga comigo tirá-lo do meio por que que Jesus tirou ele do meio das pessoas? é interessante porque no evangelho de Marcos no capítulo 2 ele tinha feito exatamente o contrário com o homem da mão ressequida ele chamou o homem para o meio mas esse homem Jesus tirou-o do meio das pessoas por que? porque irmãos esse homem estava cansado de ser exposto ele estava cansado de ter a sua vida exposta por causa da sua inabilidade com a audição e com a fala a primeira coisa que Jesus fez irmãos foi tirar aquele homem do centro para que a sua vida não fosse mais um espetáculo para as pessoas para que a vida desse homem não fosse mais um circo para que as pessoas ficassem assistindo o que ele fazia Jesus tira esse homem do centro vocês estão comigo aqui? e o texto diz que ele tocou nos ouvidos do surdo e depois com a sua saliva tocou na sua língua por que que Jesus fez isso? será que Jesus estava usando algum tipo de feitiço macumba? uxalamacotei 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 será que era isso irmãos? preste atenção gente isso aqui é extraordinário Jesus estava se identificando com aquele homem surdo com aquele homem mudo a única linguagem que ele conhecia era a linguagem dos sinais Jesus falou com aquele homem da forma como aquele homem poderia entender o recado de Jesus Jesus colocou os seus dedos no ouvido dele ele tocou ele tocou na língua desse homem irmãos todas as pessoas que estavam à volta poderiam não ter entendido nada mas aquele homem entendia muito bem porque essa era a linguagem que ele entendia e o texto bíblico diz que Jesus então expirou gemeu gemeu ele sentiu uma aflição no seu coração essa palavra usada aqui só aparece mais uma vez na bíblia será que essa palavra é importante ela só aparece em um único texto está lá em Isaías venha comigo Isaías capítulo de número 35 fique de pé no seu lugar por favor nós já vamos encerrar quem está recebendo recebendo a palavra de Deus essa noite Isaías 35 versículo a partir do versículo de número 1 vamos ler a partir do verso 1 o deserto e a terra ressequida se regozijarão o erro me exultará e florescerá como a tulipa e rouperá em flores mostrará grande regozijo e cantará de alegria a glória do líbalo lhe será dada como também o resplendor do carmelo e do sarom eles verão a glória do Senhor o resplendor do nosso Deus por isso fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes digam aos que estão desanimados de coração sejam fortes e não temam o seu Deus virá virá com vingança com vingança divina e retribuição ele virá para salvá-los e então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos então os coxos saltarão como servos e a língua do mundo cantará de alegria águas enromperão no ermo e riachos no deserto alguém pode dar um glória a Deus por isso? preste atenção essa expressão de Jesus seu gemido faz referência direta a esse texto de Isaías 35 a mesma palavra usada lá no idioma grego é a mesma palavra usada aqui em Isaías Jesus está dizendo com esse gemido que por causa da salvação do Senhor os ouvidos dos surdos se abrirão a boca dos mudos falará as pernas dos coxos saltarão alguém pode dar um glória a Deus por isso? mas preste atenção preste atenção gente isso aqui é extraordinário não estou aguentando nem pregar porque o texto de Isaías diz que juntamente com a sua salvação virá a sua vingança virá a sua ira mas não é interessante irmãos Jesus não parece um rei irado com uma espada na mão tentando executar a ira de Deus sim ou não? ele parece? não pelo contrário ele parece um rei com curativos da mão tentando sarar aqueles que ele encontra pelo caminho porque irmãos? porque ao invés do filho de Deus ao vir ao mundo trazer a ira de Deus sobre o mundo ao vir ao mundo o filho de Deus trouxe a ira de Deus sobre ele quando Jesus suspirou para dizer para aquele homem efatar ele estava dizendo os seus ouvidos e a sua boca se abrirá porque naquele dia eu serei moído no seu lugar porque naquele dia verdadeiramente eu vou levar sobre mim as suas dores as suas iniquidades eu vou parecer alguém ferido por Deus aflito e oprimido mas o que vai estar acontecendo na verdade é que eu vou estar sendo ferido pelas tuas transgressões eu vou estar sendo despedaçado pelas tuas iniquidades e o castigo que te traz a paz vai repousar sobre mim e pelas tuas pisaduras pelas minhas pisaduras pelo meu fardo você será sarado você será curado aplauda bem forte a ele debados de vitória ao senhor são três atitudes radicais de Jesus a primeira atitude radical de Jesus é contra a religião a segunda atitude radical de Jesus é falar com uma mulher cirofenícia por meio de parábolas o impressionante é que essa mulher compreende a sua linguagem e por ele tem a sua filha liberta e a terceira atitude radical de Jesus é identificar-se até mesmo com os mudos e com os surdos sabe o islamismo diz que para você ser salvo você precisa fazer por onde para mostrar a devoção da sua fé se necessário for você pode até mesmo tirar a vida de outras pessoas que de alguma forma prejudicam a sua religião Jesus Cristo diz para você ser salvo você não precisa tirar a vida de ninguém e também não existe esforço nenhum que você precisa fazer para que a sua salvação chegue até você para você ser salvo ao invés de você tirar uma vida eu vou dar a minha vida por você eu vou entregar a minha vida por você feche os seus olhos feche os seus olhos coloque as suas duas mãos sobre o seu coração que texto extraordinário irmãos que Jesus extraordinário é esse que rei maravilhoso é esse que nós servimos que toca nos olhos do cego toca nos ouvidos do surdo toca na boca do mudo que Jesus maravilhoso é esse que até uma mulher cirofenícia pode comer pão de sua mesa por causa de sua misericórdia que Jesus maravilhoso é esse que pode suprir o nosso vazio de dentro para fora porque só ele pode mudar os nossos corações é esse Jesus que eu te apresento nessa noite com seus olhos fechados essas duas mãos sobre o seu coração eu quero que você ore comigo dizendo Senhor Jesus nessa noite eu abro o meu coração diga aí eu te entrego a minha vida confessando-te como o meu Senhor o meu Salvador diga aí eu Jesus que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga nessa noite arrependido eu volto na certeza que o Senhor me recebe se você está aqui nessa auditória e fez essa oração pela primeira vez ou você volta para o Senhor Jesus Cristo levante uma das suas mãos eu quero conhecer você quero orar por você tem uma, duas pode levantar levanta bem alto três, quatro mãos levantadas pode levantar levanta bem alto bem alto bem alto cinco, seis pode levantar vamos dar glória a Deus vamos aplaudir o Senhor igreja vamos exaltar o nome dele nessa noite aleluia você que levantou uma das suas mãos por favor sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim eu quero orar com você por favor por favor vamos cantar quando o mundo cai ao meu redor teus braços me seguram quando o mundo cai ao meu redor és a esperança pra mim quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão encontro abrigo em ti segura-me segurei minhas mãos o choro o choro dura uma noite mas com o dia vem o sol as tempestades as tempestades as tempestades virão mas sobre a morte ele venceu ele venceu quando o mundo quando o mundo cai ao meu redor teus braços me seguram teus braços me seguram quando o mundo cai ao meu redor quando o mundo cai ao meu redor segurei as forças se vão segurei minhas mãos segurei minhas mãos segura segura em minhas mãos você que está aqui na frente olha pra mim aqui só um minutinho primeiro eu quero agradecer por você ter vindo muito obrigado por você ter aceito o convite ter participado desse culto eu espero que você tenha gostado espero ver você aqui mais vezes mas o mais importante que eu tenho pra te dizer é que nessa noite você está tomando a decisão mais importante da sua vida há alguns anos atrás eu estava aí aonde você está fiz a mesma oração que você fez e na hora do apelo também vim à frente entregar a minha vida a Jesus Cristo eu posso dizer pra vocês que depois desse dia minha vida nunca mais foi a mesma Jesus transformou a minha vida e o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua vida também amém estenda suas mãos pra cá igreja nós vamos orar por vocês e ore comigo dizendo pai obrigado por essas vidas diga nós os abençoamos em o nome de Jesus Cristo diga declaramos que eles sairão daqui para viver uma vida nova diga que o teu espírito está com eles diga pai muito obrigado como igreja nós os abençoamos em o nome de Jesus amém vamos fazer uma festa gente aplaudir bem forte olha lá o povo bonito ama vocês olha lá que maravilha vamos gente vamos vamos igreja vamos glória a Deus Jesus te abençoe ricamente irmãos vocês que estão aqui na frente vocês vão descer para uma sala aqui à minha esquerda dois minutos nós vamos anotar seu nome e seu telefone e te entregar um presente tá bom eu fiz aniversário ontem mas eu quero presentear vocês tá Deus abençoe vamos aplaudir enquanto eles descem irmãos vamos lá igreja vamos mais forte mais forte mais forte uhul vamos gente vamos gente aleluia vamos 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 dembredo de vitória ao Senhor por essas vidas glória a Deus uhul aleluia glória a Deus gente eu quero agradecer de todo o coração muito obrigado por toda a demonstração de carinho pela ocasião do meu aniversário que Deus abençoe vocês ricamente ricamente amém quero dizer que eu tenho o maior prazer de poder pastorear vocês de ser pastor dessa igreja de ter ovelhas lindas maravilhosas cheias de Jesus como vocês eu queria ouvir um amém glória a Deus um aleluia amém ou não amém gente glória a Deus estenda suas mãos deixa eu abençoar você que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhada em toda a terra desde agora e para sempre quem crê diga amém vai na graça vai na paz em nome de Jesus amém quem quiser me dar um abraço eu vou estar aqui tá bom gente pois não amém glória a Deus obrigado 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 obrigado